O aeroporto de Mossoró poderá ter os voos suspensos a partir da próxima quinta-feira. A Infracea, empresa que administra o local, aponta a falta do pagamento de repasses por parte do governo do Estado. Segundo o representante da Infracea, a inadimplência contratual por parte do Departamento de Estradas e Rodagens, um órgão ligado ao governo do Estado, já entrou para o terceiro mês seguido. A pendência se aproxima dos 500 mil reais e com isso fica difícil manter a estrutura do único aeroporto de Mossoró. Nós somos a Infracea, a administradora do aeroporto de Mossoró e somos uma empresa contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte para manter as condições e administrar o aeroporto de Mossoró. Nós tentamos fazer contato com o Departamento de Estradas e Rodagens nas últimas três semanas para a quitação de um débito que eles têm aberto com a gente, que é no valor de 477 mil reais, referente a mais de três meses de repasse mensais, que nos é devido pelo Departamento de Estradas e Rodagens. E como não obtivemos resposta, o colegiado de diretores da empresa optou para melhor manter os níveis aceitáveis de segurança operacional, pelo bem da segurança operacional, a interrupção das operações, caso esse débito não seja sanado com a gente, a partir do dia 11 de novembro. A empresa encaminhou este documento, um boletim de alerta de segurança operacional aos governos do Estado e também do município de Mossoró como forma de oficializar a situação. A gente faz historias externas e internas cinco vezes ao dia, por exemplo. Nos dias que tem voo noturno, o dobro, praticamente. Então, tudo isso a gente precisa de esse repasse do Governo do Estado para manter as condições aceitáveis do aeroporto, os níveis aceitáveis de segurança operacional. É por isso que a gente optou por essa decisão. Se a gente não conseguir ter esse repasse, a gente interromper as operações, porque nós prezemos muito pela segurança operacional em primeiro lugar, e integridade e benefícios dos nossos colaboradores. Nesta terça-feira, finalmente a Infracea conseguiu entrar em contato com representantes do Governo do Estado. Agora, pelo menos existe um diálogo, e a expectativa é a de que o pagamento dos repasses em atraso seja efetuado. Atualmente, o aeroporto de Ser Rosado opera com voos regulares de domingo a domingo e também com frete aéreo. O cancelamento desses serviços pode acarretar em sérios prejuízos. Só nesse primeiro momento, no contexto administração aqui, são 15 famílias que serão impactadas, e mais 15 indiretas. Temos colaboradores da própria Azul, temos colaboradores das empresas que prestem serviço azul, temos o impacto no comércio local, pelas atividades aqui do aeroporto. A gente tem transporte de custodiados, nós temos dois presídios federais aqui, se não me engano, em Mossoró. Temos transporte de valores, temos transporte de enfermos, pacientes e tal. Então, um grande prejuízo para a mobilidade de transporte aéreo na região com a interrupção das operações no aeroporto. Prejuízo também por parte do consumidor, que utiliza os serviços. O aeroporto de Mossoró tem uma importância muito grande para a população, tendo em vista a comodidade que a gente tem de não ter que se deslocar a Fortaleza ou a Natal para poder pegar voo. Então, fica realmente um grande prejuízo para a população. E um alerta para as autoridades que tomem alguma providência é para que a gente não perca esse patrimônio. Isso aqui que é de todos os mossoroenses e que facilita a vida da gente nesses deslocamentos.